E aí pescadores, estamos com a tradicional isca aqui de meia água, a Cristal Mino, esse é o modelo 3D, modelo float, da grande marca Yuzuri, marca japonesa. Galera, vamos mostrar com detalhes aqui, essas iscas para vocês, que quem já usou sabe do que nós vamos falar agora e para quem não usou vale a pena experimentar. É uma isca de 9 centímetros, 7 gramas, como eu falei, modelo 3D, uma olhada no acabamento, a pintura da isca, vou pegar a outra cor aqui para vocês, olha isso, os detalhes, a riqueza dos detalhes. E o rátal, o rátal é bem suave, ok? Isca de barbela, modelo float, pode ser trabalhada com recolhimento contínuo, ou aquele recolhimento contínuo com trabalho de ponta de vara, para imitar aquela presa ferida, aquele trabalho bem atraente. Consagrado, pega muito peixe, como nós sabemos, vale a pena experimentar. As garateias e os pitiringas, as argolas, estão bem reforçados. Dito que esse modelo aqui é para confiar nessa garateia, tá? A argola também. E pessoal, vai encontrar esses modelos, vai encontrar na loja do Boto, ok? Vai, viu?